Pessoal, o nosso vídeo vlog surpresa de hoje vai ser um vlog bem divertido. Vai ser arrume o armário junto com o fã. Bora arrumar? Primeiro passo, gente. Tirar o Vatson daqui do armário. Vatson! Oi, fã. Sai desse armário. Não, fã. Eu tô confortável aqui dentro. Só vou sair quando eu me sentir confortável. Ah, gente. Eu não posso tirar ninguém do armário, né? Pois é. Vem aqui, Vatson. Bem, gente. Esse é o meu armário. Tem muita roupa. Não vou mexer em nada aqui de baixo. Talvez eu mexa nessas gavetas. Essa parte aqui eu não vou mexer. Só vou mexer nessa parte aqui, ó. Tem umas roupas... É porque assim, gente. Minha mãe, ela falou que eu preciso tirar uma dessas roupas aí que eu não uso pra poder ou dar pra alguém, né? Ou poder colocar aqui, ó. Nessa parte que são as roupas que eu uso pra dia de casa, ó. Essas roupas estão até arrumadas que minha mãe arrumou um dia desse, ó. Essas são as... É geralmente essa parte que vocês estão vendo agora, ó. Essas são as roupas que eu mais uso, ó. As camisas e os shorts, ó. Aí tem essas outras... E, fã, tu tem roupa, né? Pois é. Graças a Deus. Tenho roupas aqui de 10 anos atrás que ainda cabe em mim. De 2013, fã. É. Muita coisa aqui de 2013, 2015. Graças a Deus. Mas isso aí eu mostro em outro momento, tá, gente, né? Vamos cuidar disso aqui. Cato, cá, paz, 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 paz. Essa família é muito linda e também muito oriçada. Tá, 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 tá. Pera aí. É... É brigam, né? Brigam por qualquer razão. Mas acabou pedindo perdão. Pirraça, mãe, pirraça, pai, pirraça, filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. E aí, Batson? Pirraça, filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Cato, capaz, mãe, filha, eu também sou da família, também quero. Eu quero, meu, gente. Eu até me esqueci. Também quero pirraçar. Tarantantantantã. Bonito, seu Pipo Eduardo, bonito. Oh, muito obrigado, eu sou mesmo. Pronto, gente, já limpei todo o armário aqui. Agora eu vou dar uma olhada naquelas partes ali das roupas, tá, gente? Selecionar as que eu quero e as que eu não quero, tá? Talvez eu queira todas, né? Mas tem umas aqui que talvez eu doe ou talvez pegue pra usar de casa mesmo. Tem umas roupas ali, gente, que inclusive eu comprei e nunca usei, né? Tem umas duas ou três aqui que eu comprei e nunca usei, de verdade, são roupas virgens. Nunca usei, né? Porque aqui em Feira de Santana, como eu já falei várias vezes, as roupas são muito baratas, né, gente? Porque você vai no centro de Feira de Santana mesmo, né? Você encontra roupa de 8, de 10, de 12, de 15 reais, né? E eu sei que talvez vocês estão ouvindo falando assim, ah, aqui em São Paulo também, aqui no Ceará também. Ou não, né? Talvez a resposta seja, ah, não, aqui já é mais cara, difícil de encontrar roupa. Aqui não, meu amor, aqui você vira a esquina e você compra uma roupinha, tá? Você passa ela no cartão. Olha só, gente, essa é a primeira roupa que eu tirei, tá? Tem muitas roupas aqui. Vamos ver, tá? Vou tirar todas essas roupas, tá, gente? Pra gente poder ver melhor. Nossa, estão todas muito bem botadas aqui. Nossa, tem umas aqui que eu nunca mais... Ai, que eu nunca mais usei. Esses cabides aqui, gente, é tudo de 20 e tantos anos atrás, ó. Quando eu era pequeno. No meu antigo guarda-roupa ainda. Tá, deixa eu ver. Essa daqui, ó, gente. Amarelinha. Bonitinha, né? Ó. Bonitinha essa amarela. Essa amarela fica. Vou jogar aqui, tá, gente? Depois eu dou o corte da câmera aí e já arrumo lá. Tem essa preta aqui, ó. Ah, e essa preta eu não uso muito, não. Ó. Mas eu gosto do tecido dela. Só não gosto muito de roupa que tem isso aqui, ó. Essas golas eu não gosto. Mas eu vou renovar. Essa branca. Ah, essa branca é uma das que eu mais gosto, ó. Minha bonita. Tem esses detalhes, né, Felipe? Bem bonita essa branca. Tudo roupa barata, gente. Ou então são roupas que eu ganho. Essa rosa aqui é uma das que a minha mãe sempre esfrega na minha cara. Ah, você tem roupa rosa, você nem usa. Eu queria até ir com ela no dia do filme da Barbie. Só que como era um tipo de roupa que geralmente você sua bastante nela, né, e fica mostrando. Aí eu desisti. Ah, eu não sei. Tô na dúvida. Vou encostar aqui no canto. Quando eu tiver na dúvida, eu não sei. Se eu dou, não sei o que eu faço com essa roupa. Porque eu não uso. Mas muita roupa aqui eu não uso. Essa daqui. Ó. Ah, essa eu vou botar pra dentro de casa. Porque eu não uso muito essas roupas, não. Porque pra usar eu tenho que fazer um subaco, né? Mas enfim. Essa aqui eu acho que é uma das que... Eu já usei essa roupa. Eu ia falar que eu nunca usei, mas eu já usei essa roupa. Ó. Ela é bonita e atrás ela tem esse detalhe aqui, ó. Foi por que eu tô gravando um vídeo nesse formato que eu quis. Eu gosto de fazer gravações em formatos diferentes, às vezes. Bora arrumar. Daqui a pouco eu tô de volta. O Joquebede Moisés não vai morrer Eu já escuto o choro do bebê O Joquebede Moisés não vai morrer Eu já escuto o choro do bebê O Joquebede Moisés não vai morrer Eu só sei essa partinha Eu só sei essa partinha E eu só sei essa parte Eu não sei arrumar a roupa direito, mas tá tudo certinho, tá? Tá tudo ok. E aí, meus amores, vocês acham que eu arrumei bem? Ô, fã, oi. Não tá lá aquela grande arrumação, mas tá até direitinho. É, Nevados, fica difícil você arrumar tudo, tudo... Ô, fã, oi. Puxa um negocinho mais pra cá, por favor. Ô, fã, essa última aí não tá bem arrumada, não. Deixa eu arrumar pra tu aí, fã. Eita, Vados, tu é muito entrão. É porque eu gosto de ficar... Ô, fã, é porque eu fico dentro do teu armário, entendeu? Mas eu gosto de ficar dentro do teu armário com um negocinho bem arrumado, ó. Aí, ó, fã. Arrumei o negócio, ficou muito melhor. Nossa, viu bem que o Eduardo fala que esse Vados é enxerido, viu? Afemaria. E é enxerido, né? Muito enxerido esse menino. Outro cabide. Ó, mas ia cair. Enfim. É, temos mais roupinhas aqui. Temos duas roupas já, tá, gente? Que eu tô ou na dúvida ou eu vou doar, né? Enfim. Temos essa que eu comprei. Essa aqui eu acho que eu comprei foi em dois mil e... Foi em dois mil e vinte e dois também. Nossa, essa roupa aqui eu comprei ela junto com essa... Também que eu vou mostrar já já. Essa laranja. Aquela também que eu mostrei que é branca. E aquela preta que tinha um negócio verde. Eu comprei tudo num lugar só aqui em feira. Foi tudo por dez. Ah, tem uma outra também que eu uso que tá aqui, ó. Eu comprei também nesse mesmo dia. Cadê? Lá vai eu bagunçar as roupas. Essa aqui também, ó. Eu já usei várias vezes. No GFs. E ainda vou usar, né? Ó. Tá vendo? Aquela peça as roupas dos chiquititos. Os chiquititos tem... Os meninos usam uma roupa parecida com essa, né? Comprei tudo numa mesa. Só que essa aqui já tá meio bagunçada. Vou acostar aqui que depois eu arrumo e coloco aqui. Essa tá um pouco bagunçada. Já desgachada. É porque eu uso demais, né? Porque eu uso pra casa. Essas roupas que eu tô mostrando, que eu tô arrumando aqui, gente, são roupas de sair, tá? Ó, como ela é. Ah, eu gosto dela. Só que eu não uso muito. Mas o tecido dela é diferente. Parece uma coisa meio prateada, né, Vads? Vou salvar. Deixa eu pausar o vídeo e guardar logo aquela, pra não confundir. Como eu agora tô comprando roupa na Shopee, e também volta e meia eu compro alguma roupa lá na rua, eu tenho que fazer algumas doações. Tenho que fazer alguns... É... Tenho que fazer algumas coisas aqui. Tanto de roupas aqui. Que essas roupas aqui, gente, são roupas novinhas. São roupas que às vezes eu compro e nem uso. Essas roupas desse armário, porque são dois armários. Esse armário daqui, essa primeira parte aqui, essa parte aqui são de roupas novas, pra sair, pra andar shopping. Geralmente sempre vocês vão ver as roupas que eu vou pro shopping, geralmente sempre aqui. Já essas daqui, desse segundo armário, são as roupas que geralmente vocês veem, shorts também, que você geralmente vê usando no GF, tá? E é isso. São roupas mais de casa. Acho que todo mundo tem, né, aquelas roupas de sair e roupa de casa. E eu ganho muita roupa, graças a Deus. Essas pessoas sempre me dão roupas. Sempre compro roupas também bem baratinho. Gente, eu não compro roupa cara. A única roupa cara aqui que eu comprei foi aquela minha roupa que eu comprei lá do exterior, que tem até vroque também, que foi... Mas também não foi tão caro, vai. Foi cinquenta e poucos reais. Mas eu comprei lá da China. Então é uma roupa... Talvez seja a roupa mais cara daqui, né? Porque tem esse lance, Internationation. Mas enfim, eu não sei se eu dou essas roupas pra Vitor, eu não sei se eu mando a minha mãe dar pra meu pai, eu não sei. Acho que eu vou dar pra Vitor mesmo, que Vitor, coitado, sempre me reclama que não tem roupa. Essa rosinha é a cara dele, hein? Enfim, vamos aguardar, né? Não sei, que eu ainda tenho também uma hora limpar. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar nada agora. Vou selecionar as daqui. Vou esperar um outro momento de eu gravar um vlog também. Aqui, aí depois de selecionar aqui e aqui, aí eu vejo o que é que eu faço. Ó, essa aqui é uma das mais especiais. Minha camisa do Positions. Quando a Ariana for pro Brasil, que eu já vou manifestar a lei da Atracion, né, Eduardo? Que ela vai vir. Ó, vou com essa. Comprei na Shopee. Essa aqui, gente, eu gravei um vlog mostrando... Eu comprando essa camisa. E esse vlog tá descartado. Aí o Eduardo, ai fã, tu também descarta cada coisa, né? É porque eu tava... Naquela época, Eduardo, que eu gravei isso aí, foi ano passado, eu tava loiro. Aí como é que eu vou postar um negócio que eu tô loiro hoje em dia que você sabe que meu cabelo não tá mais pratinado? Faz nem sentido, né? Enfim, por isso que eu nunca postei esse vídeo. Eu tenho dois vídeos da Ariana que eu nunca postei. Comprando a camisa e o Positions. Nossa, essa aqui já tá tão, tão antiguinha. Tão antiguinha essa já. Ai, não sei, tô na dúvida dessa. Tão antiguinha. Vou deixar, vai. Eu gosto dessa camisa. Tentou todos bons momentos com essa camisa. Essa é outra que eu acho a cara de Vitor, ó. Ó. A cara, o corpinho dele. Mas eu vou ficar com essa. Aí o Vati tá pensando, daqui a pouco o fã vai ficar com todas, né? As roupas são minhas, quando quiser dar. Essa daqui eu comprei, eu acho que foi pro ano novo. Eu não me lembro de que ano foi. Se foi 2019. Acho que foi. Acho que foi 2019. Pra 2020. Eu usei essa roupa aqui. Eu não estou garantindo, tá, Vati? Eu acho. Eu acho que foi, ó. Ela é bonita, né, gente? Acho que até o Vati tá olhando e falando, nossa, foi os detalhes dela, né? Aham. Ela é linda, né? Eu gosto dela. Só que eu quase não uso essas roupas assim, de manga. Ah, a que eu falei, que eu comprei e nunca usei, foi essa. Vigem. Ó que lindo, né, gente? Bem forte, cor de cenoura. Foi uns 10 reais, 8 reais. Ó. Nunca usei. Uma hora eu vou pro shopping com ela. Eu tenho muita pena de usar essas roupas no shopping, gente. Porque às vezes você soa e essas roupas ficam com aquelas manchas, né? Aí fica aquele negócio lá que você fala, meu pai do céu. Uma pizza. Já volto. Gente, minha mãe acabou um dia desarrumando o meu armário e ela separou essa minha camisa do Assis, tá? Que é a minha camisa, a minha farda, que eu usei em 2020. Quase não usei em 2020, né? Por conta da pandemia. 2020, 2021, tá? Foi o ano que eu saí. Aí eu quero guardar ela como recordação. Aí a minha mãe ia pegar o quê? Essa camisa pra botar aqui, pra usar dentro de casa. Eu falei, não, minha querida, isso aqui eu vou guardar. Eu não guardei roupa nenhuma, gente. Nenhuma roupa. De nenhuma farda, de nenhum colégio, Vá, se eu guardei. E me arrependo muito de não ter guardado. Provas. Quer dizer, eu tenho provas guardadas, mas são pouquíssimas. E me arrependo muito de não ter... Coisas que quando a gente tá no colégio a gente não se importa. Mas quando a gente sai a gente fica com saudade até das provas. Enfim. Aí eu vou guardar ela, aproveitando que ela tava ali, separada. Vou guardar ela dentro dessa mesma parte. Essa ficou cheia, hein? Essa aqui também, ó, gente. Tá cheia essa daqui, ó. Quase que o negócio não tá aguentando. Tá quase quebrando. Mas também uns cabins de 20 anos atrás. Cara, a maioria dessas roupas aqui, eu nem uso. Eu nem uso a maioria dessas roupas. Eu nem uso. E tem várias roupas aqui minhas, gente, ó. Tem várias roupas minhas que não estão dentro desse armário, ó. Porque não tá cabendo nos cabides. Que eu tenho que comprar cabides. Sabe o que eu vou fazer? Que minha mãe é bem mundo de vaca, gente. Minha mãe tem que comprar saleiro. Aquele saleiro de botar em comida, assim. Sabe pra botar assim? Aquele negócio que sacode pra sair o sal. Minha mãe não compra. Minha mãe não compra o mesmo de coisa. Então eu vou ver se eu tiro na Shopping uns cabides pra ela. Porque se não, ó. Tem essa aqui, ó. Que é bem bonita. Tá sentada num cabide. Eu acho que aquela minha roupa internacional também tá sentada num cabide. Que eu não tô vendo ela aqui. Essa daqui também, ó. Minha. Essa daqui é linda. Eu não sei o que eu mais gosto. Eu amo camisas assim. Tem várias que eu não tô vendo aqui. Ai, gente. Quem manda ter pouco cabide? Eu tenho uns cinco cabides no máximo. No mínimo. Cara, que legal. Ó, tem um short aqui. Legal. Aqui é tudo camisa da época que eu ia pra igreja. Mas como eu não vou mais, né? Ó. Tudo na época da igreja. Eu só não dou porque vai que apareça, né, gente? Um casamento, um negocinho assim. Tudo bem que isso aparecesse um casamento, de Renato, uma coisa assim. Provavelmente eu compraria roupa, né? Que eu odeio ficar ainda com roupa repetida. Mas sei lá, ó. Ai, essa é tão a cara do meu pai. Uma coisa meio sem graça. Igual a cara dele, ó. Ai. É a cara dele. Essa daqui, azulzinha, pelo menos tem um pouco da minha personalidade. Uma coisinha assim, né? Maquela ali, meu pai do céu. Pior que eu joguei a roupa tudo em cima de Pipo. Tem um monte de roupa que eu não tô vendo aqui. Não tô vendo a minha internacional. Não tô vendo aquela minha vinho. E eu vou conversar com minha mãe, porque minha mãe tá enchendo meu guarda-roupa de troço dela. E minhas roupas, que é importante de botar aqui, não tá. Vou mandar ela tirar essas coisas dela tudo daqui. Ó, acho que o guarda-roupa dela fica enchendo de coisa dela. Aí minhas roupas... Cadê minha roupa, Internationation? Não tá aqui. Ai, ai, mãe. É uma onda, viu? Nossa, essa roupa aqui eu vou doar pra Florian. Vermelha, ó. Pão sem graça, né, gente? Tão assim, meio... Eu já gosto de roupa com esse detalhe assim, ó. Já gosto, mas... Ai, não sei, vai. Vou botar pra dentro de casa. Essa daqui também é uma das mais diferentes que eu tenho, ó. Eu me lembro que uma vez eu usei essa pra poder fazer o exercício. Olha como elas são. Diferente, né? Vou renovar porque ela é diferente. Eu amo roupa diferente. Fala direto pra minha mãe. Quando for comprar roupa, eu não compro roupa diferente. Ah, e essa daqui eu tenho tanto carinho. Fui ver pânico. Fui ver tanta coisa com essa roupa, ó. Você se lembrou dela? Eu amo roupa assim. Pera que eu só tenho essas três. Essa é mais aquelas outras duas que eu mostrei. Ah, e essa também bem a cara de Vitor. Só que essa tem um pouco mais da minha personalidade. Que ela é verde, né? Pra quem não sabe, eu amo roupa verde. Ó. Mas parece que ela não cabe mais em mim. Não é pra essa minha não cabe. Ah, essa eu vou renovar. Essa é a minha cara. Eu amo cor verde. Porque não sabe, verde é minha cor favorita. Se for mandar alguma presente pra mim, manda da cor verde. Viu, gente? Já gravo aí. Verde é a cor favorita do fã. Essa aqui é o quê? Essa é branca. Ah, essa é outra que comprou que eu nunca usei. Ó. Nunca usei essa roupa. Nunca usei. Outra que comprou que eu nunca usei. Tá virgem também. Tu poderia doar essas virgem, né? Não. Nunca usei. Tenho que doar roupa que eu já usei. Tô terminando aqui, gente. Eu não posso nem mais me enrolar muito. Porque meu celular tá com 27 minutos de gravação, né? Porque como eu falei, meu celular tem esse problema de memória. Aqui. Ó. Aí. Não vou dar, né, gente? Amo uma roupa preta, uma roupa dark. Claro que eu não vou dar essa roupa. Teve umas roupas ainda daquela outra que eu mostrei, da outra parte. Que eu ainda nem coubo. Porque como os cabides tá tudo arrombado. Também amo essa camisa. Sempre saio com ela. Amo roupas meio dark. Nossa, cara. Aqui é as roupas do meu xodó. Outra preta. Bem daquele estilo que o Vitor gosta. E que eu gosto. Eu só tô meio brincando com essa rosa. Não sei porquê. E não é porque eu tenho preconceito nem nada, não. É porque eu não gosto mesmo dessa rosa. Essa aqui eu gosto também. A outra verde eu gosto. Essa aqui vai ser o mesmo caso da outra, né? Quando eu tiver mais na Excel, eu vou guardar de recordação. Tem roupas que a gente tem que guardar por recordação, né, gente? De bons momentos. Essa aqui eu comprei na Shopee, ó. Eita, mas eu já fui... Essa roupa já tá desgastada, né? Tanto que eu já usei essa bendita. Tem até umas marcas de Rexona. Ó. Comprei na Shopee. Foi pra assistir Pânico. Eu fui ver Pânico. Fui ver o que com ela? Pânico e Barbie. Daqui uns anos ela já tá, já... Né? É a doação. Ó. Eu vou guardar ela porque ela ainda me serve. Né? Mas ela já tá desgastando já. Nem toda roupa que a gente compra também dura muito. Essa daqui, meus amores. Isso daqui... Eu vou renovar o meu armário todo. Eu vou comprando as pecinhas aos poucos, né? E eu vou me inspirar nessa daqui, ó. Essa roupa daqui, gente. Olha como ela é linda. Ela é maravilhosa. Ela é levinha. Ela é super de bom. Ela é Internationation. Eu amo. É a roupa que eu mais amo aqui. É essa. E é isso. O resto é cueca que... Manhinha, gente. Olha, eu vou te dizer. Só manhinha mesmo. Tipo, ó. Duas cueca e dois cabides. Poderia ser um cabide só. Ah, deixa eu resolver isso. Tava dobrando aqui essa roupa. Essa roupa é tão príncipe. De vermelho, branco e sangue e azul. Lá vai eu. Dobrando as cueca. Eu não sei. Eu não sei fazer coisa de cueca, não. Gente. Não sei. Aí eu tô fazendo dessa forma. Mas tá funcionando. Porque tá ficando até bonitinho. Vai. Ficou mais bonitinho, né? Bem arrumadinho. Pra terminar esse vídeo, gente. Pra terminar. Quero mostrar pra vocês essa roupa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Acho que muitos de vocês devem estar olhando e falando assim. O que é que tem essa roupa? Né? O Valle. Essa foi a primeira roupa que eu gravei o nosso primeiro GF. Lá em 2020. Ó. Só que ela... Ela... Ela não... Né? Não tá. Quer dizer, talvez se levar pra conserto. Quem sabe, né? Mas ela não tá prestando mais. Eu nunca pote que eu usava muito naquela época. Ó. Tem até marca aqui de croro. Ai, quando eu abraço ela assim, eu lembro de tudo, sabe? Passa um flashback, assim. Ai, parece que eu tô abraçando o meu eu lá de 2020. 2019. Não sei se vocês entendem. É... Ela tá também, ó. Um pouquinho suja. Mas... Minha mãe até... Teve um dia que minha mãe arrumou. Minha mãe falou assim, ah... Minha mãe acho que ela viu que esse negócio tava todo arrebentado. Minha mãe falou assim, vem cá. Joga fora. Faz pano de chão. Ai, eu falei, não. Pode guardar. Que é a roupa que eu gravei o meu primeiro vídeo, né? Então, ela pode não ter mais uso. Mas ela é uma roupa especial. Sabe, Watson? Acho que vocês entendem. E é isso. Espero que tenham gostado do nosso vlog. Enquanto isso, Pipa Eduardo, advogado segundo Gugu, Gugu, estava dormindo.